Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês o possível novo diamante royale que pode estar chegando aqui pra gente no Free Fire Então vou estar mostrando aí, né, um diamante royale que chegou em outro servidor e que pode estar chegando aqui pra gente no Brasil Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo E bom galera, é o seguinte, tá aqui então Já estou em outro servidor pra estar mostrando pra vocês aqui o novo diamante royale que está liberado aqui pra eles, né Então esse aqui é o oráculo de Vênus Vamos ver os prêmios aqui Tá aqui então, né, essa aqui pra quem quer estar vendo aí como é a skin Essa aqui é a parte de cima Também tem essa aqui que é a parte de baixo da skin Também tem aqui a bota, né, do oráculo E também a parte de cima aqui, né, o cabelo, né, capacete e tal Então essa aqui é a nova skin do diamante royale que chegou aqui, né, em outro servidor, que está disponível em outro servidor Então pode ser que ela chegue aqui pra gente no Free Fire do Brasil Então deixa aí nos comentários já a opinião de vocês Tá aqui a skin completa Deixa aí nos comentários aí a opinião de vocês, né, se vocês gostaram dessa nova skin É uma skin aí feminina, né, mas pode estar chegando aqui pra gente no Free Fire Então deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa skin, se vocês gostariam que chegasse aqui pra gente no Brasil E eu tenho alguns tickets aqui de diamante, né, então vou estar girando aqui Vamos ver se a gente consegue, né, o meu luck tá bem embaixo, mas vamos girar aqui Vamos ver se a gente consegue estar coletando essa skin Então vamos girar aqui Nada de mais, mais um giro Pacote de Cowboy Vamos dar um OK Vamos girar mais uma vez Vamos ult Vamos dar mais um giro Nada de mais Mais um giro Mais um giro aqui, vamos ver Nada de mais Vamos coletar aqui essas caixas Vamos dar mais um giro aqui, vamos ver Último giro, vamos ver se a gente ganha a skin Até então, não ganhamos nada de mais, né, só uma skin lá de Cowboy Mas esse aqui é o novo Diamante Royale que tá disponível em outro servidor E pode ser que ele esteja chegando aqui pra gente no Free Fire no Brasil, né E, bom galera, o vídeo foi esse então Vídeo rápido aqui só pra estar mostrando o possível novo Diamante Royale que pode estar chegando aqui pra gente no Brasil Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse Diamante Royale Valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima Falou! Join the battle Be the legend